Eu só quero ser feliz, Andar pra o treinamento da favela onde eu nasci, É, e poder me orgulhar De ter a consciência do pobre vencer o lugar. Mas eu só quero ser feliz, 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 Onde eu nasci, é, e poder me orgulhar De ter a consciência do pobre vencer o lugar. Minha cara, autoridade, já não sei o que fazer, Com tanta violência eu fico com medo de viver, Pois moro na favela e sou muito desrespeitado, A tristeza e a alegria que caminha lado a lado. Eu faço um oração, uma santa protetora, Mas sou interrompido a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, O pobre é humilhado, esculachado na favela, Já não há tempo mais de volta de violência, Só penso por idade, tudo mais descomendido. Eu só quero ser feliz, Andar pra o treinamento da favela onde eu nasci, É, e poder me orgulhar E ter a consciência do pobre vencer o lugar. Mas eu só quero ser feliz, 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 Onde eu nasci, E poder me orgulhar Obrigado.